Uma noite de confraternização entre amigos terminou em tragédia no último domingo quando Felipe Paiva Moraes, de 17 anos de idade, foi brutalmente assassinado em um bar no bairro Jardim Eldorado. O jovem foi vítima de um disparo de arma de fogo que lhe atingiu as costas e transfixou o tórax. Felipe estava no estabelecimento com seus amigos quando o homem começou uma discussão com os presentes. Na tentativa de acalmar os ânimos, Felipe interveio na discussão. No entanto, após o desentendimento, o agressor, que foi identificado mais tarde como autor do crime, ameaçou Felipe de morte e deixou o local. Acreditava-se que o homem não voltaria mais. No entanto, ele voltou, armado e na busca de Felipe. O atirador localizou sua vítima e efetuou o disparo fatal com um revólver calibre .38, fugindo em seguida com a cumplicidade de um motorista, que o aguardava do lado de fora. O corpo de bombeiros foi prontamente acionado, mas ao chegarem, constataram que Felipe já não possuía sinais vitais. A polícia militar isolou a cena do crime e aguardou a chegada da perícia criminal. As autoridades locais estão empenhadas na busca pelo responsável pelo ato, que segue foragido. A comunidade de Rolim de Moura está abalada com o ocorrido, e a esperança é que a justiça seja feita e que tal violência não se repita.